Mesmo com o jogador a mais, o Paissandu acabou perdendo para o 13 da Paraíba, que até então era o lanterna do grupo e não tinha nenhuma derrota, não tinha derrotado ninguém. Olha só. Com a responsabilidade nas costas, o 13 começa na pressão e parece que Brasão tomou para ele as dores do grupo. Já o Paissandu pouco chegava e quando conseguiu, o Thiago chutou fraco. Bola fraca de um lado, bola fraca no outro. Com o Galo só no ataque, a zaga do Paissandu consegue evitar o que seria só uma questão de tempo. O 13 volta do intervalo dando trabalho, mas abusa de errar a pontaria. No cruzamento, Pardal não chega a tempo e se vai mais uma chance. Tiago Messias derruba o Pikachu na entrada da área e é expulso. Na falha de Danilo, o Paissandu quase abre o placar. Mesmo com um a menos, o 13 continua atacando. Pardal voa alto, mas manda a bola mais alto ainda. Momentos depois, atendendo o pedido da torcida, Marcelo Vilar desiste de fazer uma substituição e deixa Pardal em campo. E é dele que sai o passe para Brasão marcar o gol que estava engasgado. E teve até dedicatório especial. A torcida não deixa a gente na mão, vem e faz essa festa bonita, então é pra eles. E pra um certo cidadão que andou falando algumas besteiras, o 13 é time grande e tem que ser respeitado. Aqui em Belém, em qualquer lugar do Brasil, ele vai ser respeitado, porque nós jogadores não vamos deixar ninguém falar e passar impune. Em algum momento da minha entrevista eu não fui muito feliz. Eu peço desculpa se eu ofendi alguém, não foi a minha intenção. Mas aconteceu, não me arrependo. Quando o árbitro ergue o braço, começa a confusão. Foi a hora da turma do Deixa Disso baixar os ânimos e não estragar a festa. Final, 13 em 1, vai Sandu zero. Tivemos o mando do jogo somente no segundo tempo, tivemos a alternativa de matar. O que eu posso analisar é que a minha equipe poderia transformar a evolução, o chute a gol, o posse de bola em resultado. Não transformou e paga-se um preço muito alto. O que eu posso analisar é que a minha equipe pode transformar a evolução, o chute a gol, 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 o chute a gol.